Música 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 Vamos cantar um vers Que nós Por hoje nós cademos serviço O começo é isso né Eu vou cantar um verso, por hoje acabou o serviço, eu vou cantar um verso, por hoje acabou o serviço. O meu coração é doce, derretendo o pai pelado, eu endosso o meu remédio para curar minha saudade. Pois que é o serviço, se tivesse mais, nem acabava com isso, se o patrão quisesse mais, nem acabava com isso. Se o patrão quisesse mais, nem acabava com isso. Se o patrão quisesse mais, nem acabava com isso. Se o patrão quisesse mais, nem acabava com isso. O meu coração é doce, derretendo o pai pelado, eu endosso o meu remédio para curar minha saudade. Minha saudade. Boa. O gatinho estava machucado a pata, eu te amei. Limpar o pé para entrar no carro de do Chico. E aí, estou lá. Co事 só com pra todas as men cirões? E aí? Obrigado.